E aí pessoal, tudo bem? E aí galerinha, tudo bom? Mais uma vez a gente está aqui fazendo esse vídeo porque a gente estava conversando, né amor? Sobre o vídeo que a gente postou falando sobre a Igreja Mundial e muitas perguntas, né? E nós estamos fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra você deixar nos comentários, aí embaixo a sua pergunta e a gente vai responder você vai ouvir da nossa própria boca o que você quiser de repente você ouviu alguma coisa uma história, seu respeito você não sabe se é verdade então a gente vai fazer o próximo vídeo já vai ser pra responder todas as perguntas que estiverem nesse vídeo Pergunte ao Márcio Pinheiro Pergunte ao Márcio Pinheiro ou a Janaína Brandão Isso aí tem muitas curiosidades e a gente está aqui pra responder a sua curiosidade É, por exemplo Márcio, eu fiquei sabendo de uma história de você com o bispo que aconteceu isso, isso e isso e tal é verdade Márcio, eu fiquei sabendo de uma história assim, 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 procede é desse jeito, não é desse jeito a gente vai responder tudo aqui as claras, eu já vou falando perguntas esdrúxulas, perguntas sem noção, sem noção, sem sentido já serão apagadas De má intenção Então, esse vídeo é de dois minutos, né, praticamente Isso É pra você ficar sabendo e... Ficar sabendo não Perguntar Perguntar Isso aí É pra você perguntar o que você quiser Pode perguntar e você vai saber aqui da nossa boca O próximo vídeo será a resposta Tá bom? Um abraço pra todos vocês aí Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau